O ladrãozinho, ele quebra uma porta de vidro de uma loja de esportes e leva mais de 50 mil reais em peças de roupas. Isso aconteceu em uma galeria em bairro Novo Olinda. O repórter, o Austin Gorgel, ele foi até lá, viu? E vai contar os detalhes desse capítulo da novela da vida real aqui no Cidade. Abre a tela pra mim. Oi, André. Nós estamos na Avenida Presidente Getúlio Vargas, bairro novo em Olinda. Um dos bairros nobres aqui da nossa querida Olinda. A avenida principal aí, muito movimentada. É uma área de forte comércio aqui na cidade, mas também uma área que atrai muitos ladrões. Uma galeria no número 728, tudo organizado. Muita gente trabalhando, muita gente tirando sustento daqui. E eis que surge o ladrão pra tirar o sossego e levar o que é dos outros. A vítima dessa vez foi essa loja. É uma loja que trabalha em sua essência com moda masculina. São camisas de marca, bermudas e tal. Aqui é o seguinte, aqui tinha uma porta de vidro. Era a proteção aqui pra entrar e sair da loja. Vai observando aí na imagem, três e pouca da manhã, rapaz. O que é que num horário desse o cidadão tá fazendo? Tá dormindo ou acordou pra ir trabalhar? O ladrão não. Ele já estava em ação. O que é que o cara fez? Pegou uma pedra, muito provavelmente. Uma pedra que estava aqui, ó. Porque tá tendo uma reforma aqui na calçada da galeria. E aí ele pegou uma pedra dessa, jogou na porta de vidro. Não quebrou. Ele pega novamente e joga pela segunda vez. Aí sim, destruiu a porta. Nesse vídeo aí, inclusive, que o dono fez quando chegou aqui pra trabalhar hoje pela manhã. A gente observa que ainda tinha muito pedaço de vidro aqui no carpete, ó. Agora não, o pessoal já começou a limpar. Já providenciou uma outra porta, ó. Que é essa aqui, que vai ser instalada. É uma porta de vidro. Na imagem a gente percebe ele agindo tranquilamente aqui dentro da loja. Não tinha ninguém no horário, tudo fechado. E o cara saiu pegando camisa de várias cores, de várias marcas. Aqui também, ó. Você vê que tem algumas bermudas na parte de baixo. Aqui, camisa, né? Do tipo polo e tal. Mas tem camisa também de bola, camiseta. E aqui foi onde o ladrão mais deixou prejuízo. São agasalhos. Matheus tava me falando aqui. Tinha um agasalho. Só ele custava algo em torno de 700 reais. E esse cara levou um só não. Levou vários. E outras peças também. Esse cidadão aqui, ó. Trabalha no ramo de roupas há seis anos. E essa loja tá há quatro meses, né? Já é a segunda vez que é vítima de criminosos. Dessa vez aqui, o prejuízo foi grande, né, amigo? É, realmente foi um prejuízo enorme que eu tive. Já é a segunda vez. É, a primeira vez foram duas senhoras. Chegaram aqui na loja, fizeram de tudo, manobrou, manobrou, manobrou. E conseguiram levar bastante objeto da minha loja. E simplesmente, ela viram que repercutiu muito, tudinho, essas coisas. E simplesmente devolveram. Ela mandaram pelo Ubermoto, onde mandaram devolver todas as mercadorias. Só que dessa vez, foi um prejuízo bem maior. Como vocês viram aí, que o ladrão, ele realmente já sabia o que ele tava fazendo. Ou de simplesmente, ele tava agindo tranquilamente, certo? Ele tava tranquilo dentro da loja, olhando peça por peça. Chegou até ver o sapato se dava no pé dele, tudinho, essas coisas. E a gente fica assim, sem saber, sem norte, sem saber o que fazer. Você chegou hoje pela manhã, você inclusive gravou o vídeo aí. E a gente percebia na tua voz que o semblante chega a cair. É, porque é aquela coisa, né? Eu não sou nenhum filho de papai, nem nasci em herdeiro. Comecei vendendo coxinha na frente de escola. E simplesmente fui crescendo ao longo do tempo. E eu sofri dois assaltos consecutivos também, menos de dois meses, na outra loja que eu tinha, no final da presidente Kennedy. E foi daí que eu tive a ideia de sair de lá da presidente Kennedy e vir de pra cá. Porque eu disse, não, aqui eu posso estar mais seguro, aqui eu posso tentar ver aqui mais segurança. Eu estou na frente de um banco, certo? E simplesmente não teve essa segurança. E conseguiram aí saquear a minha loja quase em boa quantia. A palavra realmente é essa, viu? Não é um furto, não. Vieram aqui e saquearam porque o prejuízo foi grande. Você já calculou, já tem ideia de quanto esse cara levou em mercadorias? Acho que em cerca ainda de 50, 60 mil, na base assim. E fora, querendo ou não, que mesmo em base dessa mercadoria ainda eu pago imposto, que é muito alto em cima da mercadoria. Pago várias coisas aí. Infelizmente ainda acontece isso aí. Sem segurança, como você vira aí, estava tendo uma obra aí na frente. E foi justamente a pedra que ele arremessou aqui, foi justamente devido à obra que estava aí na frente. E eles tiraram a pedra porque estava solto. Pegaram e conseguiram quebrar o vidro. E além de você que tira teu sustento daqui, tem pessoas que trabalham aqui também, que precisam da loja funcionando para poder sobreviver. Exatamente, exatamente. Não é só eu aqui e tipo, eu já consegui ter uma equipe de 16 pessoas, mas devido aí como está tendo uma variação muito grande no mercado e simplesmente não está tendo aquela demanda como antes, a gente diminuiu até o cargo. Porém, a gente já estava voltando, tudinho, essas coisas. E toda vez em quando a gente tenta voltar, tenta se erguer, é uma lapada. Mas mesmo assim, eu confio muito no Senhor Jesus Cristo e Ele nunca vai me desamparar, não.